Olá, meus amores, meus amores, meu lindo, minha linda, amiga, amigo, bem-vinda ao nosso canal, Idari Moreno, bem-vinda, bem-vindo. Aqui fala em Deus, amor, superação, família, meus amores que estão chegando. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, tá? E toque o sininho, que assim que eu estiver postando vídeo novo, você receberá notificação do YouTube, tá bom? Seja bem-vindo. Amo falar, né? Aqui no canal eu falo em Deus, superação, família, natureza, plantas, dou testemunho de vida, né? No começo do nosso canal, eu dei testemunho da minha vida, testemunho um pouco, assim, contando das minhas experiências na minha vida com Deus. Amo falar disso, né? Hoje o assunto, o tema hoje do nosso vídeo é amo viver a vida simples, né? Amo viver a vida simples. Eu amo estar assim, meus amores, falando com você assim, você aí, eu aqui, e como se a gente está bem perto, né? Gosto de falar um pouco de mim, gosto de contar um pouco da minha história vivida, experiência vivida, né? Compartilho com vocês aqui a minha experiência com as minhas plantas, experiência, aquilo que eu aprendo, passo pra você, e na vida nossa, no dia a dia. Eu amo, amo viver a vida simples. Amo, a vida é bela demais para ser vivida, né? E eu sou apaixonada por viver simples, né? Quando eu adotei essa, essa maneira na minha vida de viver simples, né, amores? Que viver simples não é você viver, viver passando necessidade, não é isso, né? Viver simples é não se preocupar tanto com o amanhã, não se preocupar tanto com o que comer, beber, vestir, porque eu acredito que o nosso Deus, Senhor da nossa vida, criador do céu, da terra, do universo maravilhoso, vasto, que é esse universo nosso tremendo, ele cuida de tudo, né? Cuida para nós, mas nós também não precisamos assim correr tanto atrás de coisas, né? Viver simples é viver uma qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida sem acesso, sem exagero. Eu, antigamente, eu era uma pessoa muito preocupada, me preocupava muito com o que comer, com o que vestir, né? E eu ficava assim entediada, ficava entediada, eu ia para o shopping, ia para a loja fazer compra e eu comprava coisas que muitas vezes eu nem precisava daquilo, eu comprava, guardava, por exemplo, vamos dizer assim, dar um exemplo, uma brusa, eu comprava uma brusa, um vestido, algo assim, que daí eu guardava dentro do guarda-roupa e nem usava, não usava aquilo mais, né? E a gente, nós, ser humanos, temos mania de acumular coisas e eu descobri que eu não preciso estar acumulando, eu tenho que tirar esse excesso, né? Eu descobri que eu tenho que retirar esse excesso, essa preocupação, viver e viver conectada com a natureza, com a criação de Deus, né? Que Deus criou para que nós possamos ser feliz, né? E, então, eu descobri isso, que eu não preciso de acesso, não preciso de acesso o suficiente para mim viver, antigamente eu ia no supermercado, comprava, né? Comprava, comprava, não programava nada, hoje não, eu faço uma lista e compro somente aquilo que realmente eu estou precisando. E aí eu descobri que através disso, de viver essa vida sempre, consciente, eu economizei muito, né? Então, hoje o que que é? Você não precisa de muito, eu descobri que eu não preciso, assim, de muito, de acúmulos, de coisas para viver, mas sim viver uma qualidade de vida melhor. E é isso que hoje eu vivo, uma qualidade de vida melhor, uma vida de bom gosto, né? Poder viver mais, assim, mais feliz, né? Mais feliz, feliz, conectada com a nossa natureza, e fiquei, eu me senti, assim, muito feliz mesmo, é, né? Muito feliz, muito feliz, vivo em paz, eu não tô preocupada com o que que a pessoa, o que que pessoas vão achar de mim, né? Ou quero saber eu, se eu estou bem, se eu sou feliz, se eu estou feliz, e isso eu me sinto feliz, hoje eu me sinto uma pessoa realizada, feliz, tranquila, né? Tranquila, em paz, que é isso que é importante para a nossa vida, né? Viver vinda simples, para mim é isso, me conscientizei que é isso, é viver assim, sem desagero, né? Sem preocupar, sem estar conectada com coisas negativas, mas sim com coisas positivas, com natureza, com coisas positivas, eu, agora não tô participando de academia, né? Já tem um ano que eu não participo de academia, não tô participando, por causa da idade, eu tenho que tá me cuidando, né? Tem que ficar em casa, e aí eu não vou, mas eu sempre ia para a academia, eu tenho, aí eu, eu sempre amo, é, chegar num lugar quando eu marco, quando eu tenho um compromisso, é, na hora, faltando uns 10, 20 minutos para o meu tempo determinado, né? Diz que não é chegando na hora, você tá, tá na média, você, chegando no adiantado, você tá acima da média, eu gosto disso, né? Gosto. E daí eu cheguei na academia, lembro, né? Contando para vocês, compartilhando, cheguei na academia e tava esperando a minha personal, é, o meu horário, né? O meu horário dela me atender, e veio uma senhora e sentou perto de mim, que também tava esperando o horário dela, e aí ela me fez um comentário que eu achei lindo aquele dia, aquilo ali. Ela falou assim, olha, eu tenho observado você, você faz amizade com as pessoas, as pessoas gostam de estar perto de você, e não vejo em nenhum momento você tá falando, falando da vida das pessoas. Eu falo, não, meu amor, meu amor, né? Minha linda, é que eu, por exemplo, por que eu vou perder meu tempo em falar da vida de pessoas, sendo, sendo que eu tenho tanto para falar de mim mesmo, né? Falar de mim, experiências, minha vivida, coisas que eu vivo, né? E tem muito para, para passar para as pessoas, então eu prefiro passar isso, é, é, fé, acreditar que você é capaz, que você consegue. Ela falou, nossa, acho isso muito lindo. Então, o que que acontece com isso que eu percebi, né? Que você, pensando positivamente, você atrai coisas, pessoas, coisas positivas, pessoas amam estar perto de você, porque elas gostam, né? Gostam de estar perto de coisas positivas, coisas agradáveis, e é isso que eu quero ser, né? É isso que eu quero ser, assim, agradável para que as pessoas gostem de estar perto de mim, né? Eu estar compartilhando as coisas boas, né? Eu, por exemplo, sempre costumo dizer, meus amores, que eu sou uma superação. Por que eu gosto de falar de superação? Porque eu sou superação, eu superei, tive que superar, né? E aprender, porque nós aqui somos, somos eternos aprendizes enquanto nós vivemos aqui, morarmos aqui, né? Nós estamos, assim, aprendendo, um dia nós aprendemos, outro dia nós ensinamos. Eu gosto muito de aprender, de ler, de buscar, né? Ter vida sempre, minha linda, meu lindo, não é viver limitada, viver assim, como é que eu digo assim? Ter que ficar assim, não comer bem, né? Não, nós temos que se vestir bem, né? Temos que se alimentar bem, coisas boas, eu amo coisas boas, amo viver bem, ser feliz, viver feliz, mas eu descobri, né? Que eu não preciso acumular coisas, e sim, só aquilo suficiente para eu viver, né? Viver feliz, livre, né, amores? É isso, meus amores, que eu tenho hoje para compartilhar com você, né? Eu tenho muitas, muitas, muitas experiências, de vez em quando eu vou estar aqui compartilhando com vocês, espero que você tenha, que você gostou, gosta, né? Que você amou esse vídeo. Não esqueça de dar seu joinha para o vídeo, é muito importante, tá? Compartilha com seus amigos, né? E interage comigo, amo interagir com vocês. Lembra? Escreve seu comentário publicamente, tá? Faz seu comentário, sua pergunta publicamente, se você fazer privada. Eu não consigo ler, né? Gosto de fazer vídeos bem curto, porque eu também gosto de assistir vídeo curto, mas tem hora a gente passa o horário, né? O tempo. Eu tenho uma amiga engenheira, engenheira agrônima, uma amiga engenheira agrônima que me aconselha, que me assessoria, né? Me dá minha assessoria na minha, né? Que eu, como produtora rural, eu preciso de engenheira, preciso de ler, estudar, buscar muito, né? E ela, quando eu me lembro, a primeira vez que eu fui no escritório dela, ela, que daí eu conversando, a gente conversando, ela me perguntou, né? Porque daí a gente estava tratando sobre plantas, né? Tudo essas coisas que eu preciso, né? Que eu sou hoje uma empresária rural, né? Sou uma produtora, empresária rural. E aí ela perguntou, né? E eu expliquei para ela que eu era uma youtuber e que eu era uma influenciadora. Ela falou, é mesmo, e ela quis conhecer o canal. É assim, quando ela abriu, né? Que ela abriu, assim, que ela chamou na busca o canal Idari Morena, ela falou, ai, que bom que você, seus vídeos são curtinhos. Eu não gosto de assistir vídeo longos. E se inscreveu no canal e hoje ela faz parte dessa família linda, linda, maravilhosa, abençoada, né, amores? Você que também não faz parte do nosso canal, vem fazer parte dessa família, apaixonada por viver simples, por Deus, por natureza e plantas, tá bom? Então, seja muito feliz, meus amores, é o meu desejo, que eu desejo de todo o meu coração para você, é que Deus abençoe você todos os dias da sua vida, da sua família, realiza seus sonhos, seus projetos e abençoa suas mãos onde você tocar e será abençoada pelo nosso Deus e unge seus pés, aonde você pisar os seus pés, seja uma terra conquistada pelo nosso Deus. Seja muito, muito, muito feliz, tá bom? E vamos compartilhar o maior número possível de pessoas para ser feliz como nós, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, amém? E até lá, tchau, 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 meus amores.